Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. E ele ajuda a gente a manter mais têdias no ambiente. Então, além de manter mais têdias, mais capacidade de aprendizado. Então, na próxima vez que eu voltar da Índia, eu vou trazer mais lamparinas mais rebuscadas. Mas essa daí, pra mim, já foi um bom testidade, a outra tá hipnotizada. Tem uma forma de tratamento de pita, que é ficar vendo o gui, queimando, sem piscar. Isso daí faz com que o olho secrete muita toxina. E aí essas lágrimas purificam pita. Mas, não vou propor isso pra vocês agora, não. Vamos com calma. Foi fofo. Eu cheguei em casa ontem. Tomei boa, hein? Fui direto dormi. Direto. Estou cansada que eu tava. E hoje eu fui muito pesada, tava com 55 quilos. Eu perdi 2 quilos. Você só pio no jantei e não pôr minar em casa. Oh, graças a Deus. Isso é verdade. Pra Vatas, isso é verdade. É. Quer ver? Olha só. Estou impressionada. Vamos cantar o mantra antes. Fica, segura as pontas aí. Põe o teu Vata em ordem. Vamos sentar aí. As costas estão caindo. Porque senão a batice se predomina. Mas pra mim, eu fico. Fechar os olhos. Trazer algum grau de silêncio aí na prática. Sim, senhora. Vamos lá. Então, toma uma respiração profunda. Hoje a gente vai cantar o mantra de Danvantari, que é o mantra mais clássico do Ayurveda. Assim, uma forma de reverência à linhagem de mestres que começaram a difusão desse conhecimento do Ayurveda. E aí vocês escutam. Beleza. Tá de bom. Mais uma musiquinha maluca. Vamos nessa. Então, fecha os olhos. Respiração suave. Expiração suave abdominal e prática. Aum. 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 Então, o Danvantari, ele simboliza a possibilidade da gente ter o conhecimento do que o Ayurveda chama de mortalidade, ambruto. O Danvantari, ele é representado emergindo do oceano de consciência, depois que os seres angelicais e demoníacos, Sura e Asura, que na nossa concepção seriam assim, as pessoas a favor da espiritualidade, as pessoas contra a espiritualidade, as pessoas mais materialistas, estavam de alguma maneira disputando para descobrir o segredo para vencer a guerra, que não estavam num polo de antagonismo. E aí, dessa disputa, chacoalha o oceano de consciência e emerge a figura de Danvantari de uma maneira mitológica, com o pote de néctar, que é o néctar da imortalidade. E o Danvantari histórico, ele era mais da linhagem de cirurgião. Então, é uma parte que, quando tem a representação do Danvantari livre, tem um disco na mão, e esse disco representa o atributo de fogo, a capacidade de ação. Tem um outro negócio na mão dele, apontado para o chão pesado, que é um lugar onde tem o ambrut, que é o elemento de terra. Tem uma outra coisa na mão dele, que é a concha, que representa o atributo de ar. E tem uma outra coisa na mão dele, que é a flor, que representa o elemento de éter. E ele está em cima da água, que é o oceano de consciência. Então, a ideia de saber os segredos dos cinco princípios do universo, de uma forma onde isso traz aquelas cinco cobras que estão ali em cima, representa a clareza nos cinco sentidos. Então, é o conhecimento sobre a matéria, o conhecimento sobre a mente, de uma forma harmoniosa. Ayu significa longevidade com vitalidade. Então, por isso que a gente normalmente canta esse mantra de Danvantari, numa parte dele, fala vivido al-shali. Al-shali é o conhecimento das ervas também. Foi quando Ayurveda começou a se transformar mais numa medicina herbológica do que uma medicina mântrica. A cultura védica é uma cultura onde todas as medicinas são mantras. Tudo que uma erva faz, o gengibre faz, um determinado mantra faz. Tudo que o Brahmi faz, um determinado mantra faz. Então, no princípio, a cultura védica era prioritariamente voltada pelo tratamento mântrico. Depois que aí se mistura, tem uma parte... O Ayurveda, de uma forma assim, mais herbal, vem do sul da Índia. A cultura védica é mais do norte da Índia. Existe uma outra cultura, que não é a cultura védica, que estava muito mais presente no sul da Índia, antes dessas duas culturas se mesclarem. Então, hoje em dia, a gente vê uma Ayurveda, que é uma Ayurveda mais clínico, que é a Ayurveda de um cara chamado Charak, que é a de uma outra aliagem. Mas, basicamente, isso é para dizer o seguinte. A gente dá muita importância ao processo do Agni e como, de alguma maneira, manter o Agni em sama Agni harmonioso através do uso de ervas. Mas isso não é a única possibilidade de Ayurveda, num sentido mais... E aí, quando você vai para a Índia, tem aqueles rituais, que os caras ficam cantando aqueles mantras, aqueles yages e tal. E aquilo é uma forma de terapia, que é a forma de terapia mais espiritual. Quando a gente faz tudo o que a gente tem que fazer no corpo físico, tudo o que a gente tem que fazer no corpo mental, e o negócio não resolve, a gente apela para as terapias que são chamadas terapias divinas, que é a terapia do diótese, que a gente usa mais gemas, a gente usa mantras, a gente usa rituais que fazem com que aquele padrão energético, num nível muito sutil, que não é mensurável de uma maneira que os nossos instrumentos estejam prontos para ver hoje em dia, que aquilo se dissolva, certo? Então, de uma maneira mais ayurvédica, o conceito de saúde é prana fluindo de uma maneira harmoniosa, no corpo físico e no corpo mental. Ok? E aí, qualquer um desses engarrafamentos podem ser, em alguma forma, abordados por uma postura mais densa e uma postura menos densa, uma postura mais de ervas e uma postura mais de mantra. Mas lembrem-se sempre, esse é o primeiro ponto importante de hoje, no ayurveda, tudo o que a gente está querendo fazer, em última instância, de uma maneira reducionista, é manter o fluxo de prana harmonioso, sem estar excessivo, sem estar em uma quantidade menor e sem estar saindo do câmbio. Ok? Então, ontem a gente falou bastante da parte do ayurveda em termos somáticos. Eu queria começar hoje, que a cabeça já está mais cansada, falando da parte da relação do agne e da saúde mental. Ok? Agora que a gente já conversou um pouco sobre esse processo de evolução do desequilíbrio de vata-pitkafa, a gente pode entender quando é que isso impacta a mente. Ok? Então, no primeiro estágio, a gente lembra que uma das características que a gente descreveu lá daquelas, sei lá, 18 características do agne, uma era a budi, que era manter o discernimento, e a outra era manter uma boa grau de comunicação entre as células, o outro era manter um gosto pelas coisas que fazem bem. Então, é só para dizer o seguinte, quando a gente está com Sama Agne, a gente tem uma tendência muito preponderante de só querer aquilo que faz bem a gente. Ok? Como é que isso funciona? A ideia é que têdias, como a gente comentou rapidamente ontem, é um princípio fino do agne. Quando tudo está muito organizado, por exemplo, você já não tem mais que arrumar o quarto, você já não tem mais que arrumar a sala, você não tem mais que lavar roupa, não sei o quê, o que você faz? Você pensa em botar uma flor na casa, você pensa em decorar e tal. Normalmente, esse tipo de coisa não acontece sem que haja um nível de organização básico, certo? O têdias é mais ou menos a mesma história. Quando o teu metabolismo está funcionando bem, ele está nutrindo os seus tecidos. Quando os seus tecidos estão bem nutridos, eles ficam felizes. Quando eles ficam felizes, eles voltam a ter um fluxo de plano funcionando de uma maneira adequada. Quando tem plano funcionando de uma maneira adequada, você aparece têdias. É mais ou menos o seguinte, se o sistema elétrico da casa está funcionando, quando você aperta no interruptor, a luz acende, não é isso? Se o sistema elétrico não está funcionando legal, se a parede não está em pé ou qualquer coisa assim, não adianta você ficar apertando no interruptor. Então, têdias é quando o prana se torna claro. E para isso acontecer, prana tem que fluir bem. É como se quando o prana estivesse fluindo dentro do sistema, ele gerasse um calor e esse calor é inteligência. E essa inteligência a gente chama de têdias, que é uma capacidade de metabolizar as coisas num nível sutil. E é por isso que a gente mantém essa lamparina de guia acesa durante a sessão. A gente não vai ficar com cheiro de guia, não. Pode ficar tranquilo. Uma risada sai com cheiro de guia, hein? Isso acontece mesmo. A gente precisa, no Ayurveda, tomar muito cuidado com a quantidade de coisas que a gente come se a gente quer continuar inteligente. Por isso que ontem o almoço foi um almoço sem sobremesa, sem nada que fosse muito pesado. Todo mundo comiu bem, teve uma quantidade de chutney e foi importante. Para a gente não ficar com sono no final da refeição. E aí o que é importante é a gente entender, em relação à mente, os conceitos de tamas e rádias. Certo? Tamas e rádias são essenciais para a vida, assim como o sato. Só que na nossa mente a mesotumam de uma maneira poluente. Da mesma forma como vata, pita e kata são necessários à vida num sistema harmonioso, Elas destroem a vida quando estão, de alguma maneira, misturados com toxina. Ok? As toxinas corrompem vata, pita e kata, transformando-nos em doxas. Ok? Como é que isso funciona? No primeiro estado de agravamento de vata, pita e kata, o Agni sai da linha, sai de Sama Agni e afunda e manda Agni. Nessa hora que o Agni afundou e manda Agni, você já não está mais tão inteligente. Você já está um pouco mais lerdo, você já está um pouco mais sem estar com a sua inteligência tão afiada, ou você já não está com tanto foco. Eu estou fazendo a mesma descrição, só que agora numa perspectiva mental. Ok? Mas você ainda consegue entender as coisas, só que você não está atinindo. Ok? Então, para a kata, você fica com a sua cabeça um pouco mais lerda. Para a pita, você fica com a sua cabeça um pouco menos afiada. E para a vata, você fica com a sua cabeça um pouco menos focada. Certo? Ele fica meio que com uma dificuldade em manter o foco. Ela ainda não está distraída. Ok? Aí, quando você agrava ainda mais, o que acontece? O carro já começa a ficar sonolento. Já é difícil dele escutar. Ele já está assim. Já está difícil realmente dele captar aquilo dali. Ele já está com um manda Agni mais consistente. O pita, ele está começando a ter muita crítica. Ele já não escuta mais, ele só atira. Ele já, de alguma forma, perde a inteligência de escutar abertamente. E o vata começa a pensar em outras coisas. E aí, ele se distraiu. Na outra vez, estava difícil manter o foco no primeiro grau. No segundo, ele se distraiu mesmo. Ok? E nessa hora, nesse segundo estágio daqui, já tem a presença de toxina. Então, as coisas que eram, a princípio, que você gostava mais e que te faziam bem, você já não gostou tanto das coisas que te fazem bem, que você começa a gostar das coisas que te fazem mal. Mas ainda está mais ou menos empatado. Tá? Na mente, nessa hora, aparece um estado mais rajásico ou tamásico. O que isso significa? Para a galera mais kafa, a tendência inicial é aparecer tamas. Por uma questão que a estrutura energética de kafa precisa mais de tamas para existir. Que tamas é o que dá o princípio da materialidade. Essa hora é importante a gente falar, assim, com mais calma. Porque, muitas vezes, tamas, como a gente fala muito em psicologia védica como uma coisa ruim. Na psicologia védica, na mente, tamas é ruim. Tá? Mas no nosso corpo, tamas é essencial para ter qualquer coisa que seja material é porque tem tamas. Senão, não existe materialidade. Então, o kafa pode ter uma estrutura mais energeticamente com tamas e não exatamente tamásico, tá? Eu estou fazendo essa distinção para as pessoas entenderem que kafa não é tamásico. Kafa tem princípios de tamas para existir. Eu sei que essa diferença pode parecer um pouco esquisita, mas vamos com calma. Depois vai ficando mais claro com o outro tema. Então, o kafa, normalmente, começa a ficar mais letárdico. A mente dele fica mais letárdica. Pita e vata têm estruturas mais rajásicas. Aí, um pouco mais sáticos ou não e tal. Mas, assim, o que importa é que no momento que começa o tema, o pita começa a ficar mais rajásico e o vata também. Como é que isso acontece? O pita, ele começa a atirar. Ele não escuta mais. Ele só tem razão e ele se torna crítico. Ele ainda não tá cínico, mas ele tá crítico. Ah, essa pessoa não sabe o que ele tá falando. Ah, essa pessoa tá falando alguma coisa errada. Não sei o quê. Já nem escuta mais direito. Esse é um atributo importante, certo? A toxina na mente de pita, a primeira coisa é crítica. Tá? Aí, depois vai virar impaciência. No caso de vata, esse rajásico vai atuar como? Vai atuar principalmente com uma característica de tá fazendo um milhão de coisas. De uma dificuldade de se manter ali. Achar aquilo meio sem graça. Tá? Ele tá querendo se mover. Ele tá querendo sair dali. Ele não tá querendo se manter ali. Tá difícil pra ele ter algum grau de harmonia interna. Ok? Então, essa é uma característica importante. Quando começa a ter toxina no segundo estágio, na mente, capa fica mais tamásico, lerda, assim, dorminhoco. Pita e vata ficam mais rajásicos, com pita ficando questionador e o vata ficando distraído. Aí, como é que a gente resolve isso? É importante a gente sempre ter uma... No primeiro grau, a gente sempre fica usando um pouco de kapalabate na tshodhana pra todo mundo. No segundo, a gente faz um kapalabate bem mais forte pra capa, mas a gente faz a bástrica também, que é aquele que tem vídeo assim que faz... Já viu esse vídeo? Então, a respiração do folha é ótimo pra tirar esse excesso de tamás. Tá? Talvez o kapalabate aí só não vá adiantar a vida do capa. Então, não faz o kapalabate mais cinquenta vezes. Depois faz umas três rondas e umas quinze vezes de vinte de bástrica. Aquilo dali limpa a mente. Tira esse excesso de toxina pela respiração. Ok? Pita, que vai ficar muito crítico, não tem o que fazer. Isso é ótimo pra diminuir o excesso de queimação na cabeça. E aí, depois... É, tampa e faz um hummm o som da abelinha e fica fazendo assim, que é Brahmini. É... Isso abaixa muito a irritação e criticismo. E aí, depois, ele inspira pela esquerda e expira pela direita. Inspira pela esquerda e expira pela direita. Inspira pela esquerda e expira pela direita. Respiração da lua. Tchandradeza. 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 Não. Aqui é só esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Tá? É... Tchandradeza. 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 Ok? Saúde Põe uma sandalinha aí debaixo do pé E aí Quando esse Atributo de De agravamento De cafa, pita e vata Aumenta Eles saem do nosso sistema Gástrico, eles deixam de ser desconfortos Mentais, eles passam a ser problemas Mentais, tá? Aí aqui o que começa a rolar É o atributo de viscose que começa a preponderar Então o cafa começa a ficar mais Apegado E começa a ficar mais Ciumento No segundo estágio? Não, terceiro já No Praçara No praçara de cafa O atributo de viscose Qual é o estado mental viscoso? É um estado mental onde você é apegado Onde você é ciumento Onde você é possessivo Mas ainda não é ambicioso O ambicioso vai chegar no quarto Aqui ele ainda está Começando a aparecer um pouco de irádias Certo? Porque Nessa fase Vata começa a atuar Em todos os casos Tá? Pra o Doxa contaminado O doxa contaminado Pro cafa contaminado Ou seja, o doxa Sair do Do intino Do estômago E se espalhar pra algum canto E ir pra pele principalmente Ele não faz isso porque vata move Tá? Vata e pita não se movem nunca Eles sempre são carregados por vata Tá? Então não tem rádios aí Como tem vata, tem rádios Então você já começa a ficar com ciúme É... É... Possessividade São coisas que tem algum grau de movimento já Né? Mas é candidato completamente U Down Ok? Não vou falar mais pra frente Porque Isso daqui é só pra gente ter uma visão Assim Não estamos querendo fazer uma análise clínica De todos os casos No caso do Do pita Ele começa a ter queimação E aí ele começa a ficar mais irritado E principalmente impaciente Porque tem rádios de novo aumentando a situação Então é uma agitação quente Agitação quente é impaciência E aí se isso for agravar mais Vai virar intolerância Tá? Mas aí é tipo Nossa, essas pessoas não funcionam Eu sou ótimo pra transitar aqui Assim Olha a minha mente Cara Vira e mexe Ela tá chegando aqui Aí eu vou sofá Ou meditar Porque cara A chance de eu chegar rápido demais aqui É bem grande Tá? E aí nesse estado daqui É só o brahmanizinho lá Não vai dar conta Você tem que fazer aqui Hummm Pra diminuir um pouco A irritação Porque o sistema já tá meio que se queimando Em um certo grau Ok? Ó Resultado da banana com Tangerina Aí Muito bom, né? Você vê, eu vendo É uma massa incrível O que aconteceu Comeu Além do que o Agni tava disponível Eu avisei Assim Não é pra comer agora Ela falou Não, estou com fome Mas o Vato não sabe muito Sentir estômago Ele não sabe essa parte interna Ele fala assim É sempre fome É Não sei Tá com alguma coisa aqui Eu acho que você come melhor Aí nesse estágio do Da queimação Você faz o Hummm Algumas vezes Sente aquela irritação Passar Aí você faz A respiração Alonar Aí depois você faz Um pouco de Brahman E aí se for o caso Você medita um pouco Ok? E no terceiro estágio O atributo de seco Passa a preponderar O que é seco na mente Proivendo? Ansiedade Certo? Aqui era uma agitação mental E uma distração Considerável Quando essa agitação E distração Pegou mais vento seco Isso se transformou em ansiedade Certo? Faz algum sentido Né? É bonito como é que Esses atributos Vão funcionando De uma maneira Consistente A gente vai percebendo Nossa Parece até que uma coisa Puxa a outra É exatamente isso Esse são prapte É o conceito De você perceber O processo de desequilíbrio De uma maneira Bastante concatenada Onde Do atributo De frio Que você começou A perder a capacidade De foco Pro atributo De instável Que você começou A ficar distraído E agitado Pro atributo de seco Que você se transformou Em ansioso Isso faz sentido Certo? Aí no pita É o que? Primeiro Ele tá ali Um pouco É Ficando mais ácido Né? Criticando um pouco Ali De uma forma Que Tudo que passa Ele Hum Não sei Aí depois Ele começou A ficar penetrante Ele já começa A ficar De uma forma Onde Ele não tá só mais Respondendo as pessoas Ele já passou A estar certo Né? Aqui ele tá Tipo Ainda de alguma forma Assim Ah mas você não tá certo Ele ainda escuta Tá? Nesse daqui Ele já não escuta mais Ele tá penetrante Só ele é certo Depois que ele esquentou mais Ainda ficou impaciente Assim Ele já não quer Nem que o outro Tenha a chance De falar Entendeu? Como é que é Uma coisa consistente Aqui ele tá certo Mas ele ainda escuta Aqui ele já tá certo E ele não precisa mostrar Que o outro Que ele tá certo E aqui ele já nem escuta mais Não deixa o outro falar E aí do outro Você não entender Que ele é o certo Entendeu? No caso de Kafa O atributo Que era mais De pesado Que é uma coisa De você ficar Com uma dificuldade De entender bem O que a pessoa tá falando Se transforma em lerdo Que aí você já tem Uma dificuldade De escutar O que a pessoa tá falando Tá dormindo Certo? E aí depois Isso daí E aí se torna Inviscoso A pessoa se torna Muito Às vezes acontece Também um pouco Mais dramática Sabe? Ela já começa A fazer drama O Kafa O Kafa Ele fica de alguma maneira Ciumento Apegado E também Um pouco dramático Esse um pouco dramático O dramático Vai aparecer mesmo No próximo estágio Que aí Ele vai começar A pegar outras características São mais três estágios Né? Perfeito É só pra vocês entenderem Como é que a pessoa Vai saindo De um estado mais sático E ela vai Não tô te dizendo Que assim Necessariamente Obrigatoriamente O Pitta vai ficar Num estado rajásico Antes de ir pra um estado tamásico Mas pelas características Pelas gunas A gente consegue ver isso Certo? O que que é mais provável Mas aí Às vezes o cara Tem um planeta Numa posição tal E tal Que isso muda Um pouco a história Mas em termos assim O rajás Ele é mais seco Em algum grau Mais quente Então isso vai ter Mais afinidade Com pita e vata Do que com o carro O tamás é mais pesado E mais escuro E mais único Então vai ter mais afinidade Com Aí por exemplo Depois Agora você não falou do remédio Do vata no Prasara O remédio pra vata no Prasara É Ele já vai tá muito Muito agitado Não Tá falando pra mente Tá? E aí o vata já não vai conseguir Mais assim Só fazer movimento Ele vai ter que falar Ok? E aí vai se cantar Algum tipo de mantra Que desacelere ele Então a respiração Aqui é no 2 Pro vata É Por isso que o vata fala muito Vata fala muito Porque vaio É o princípio Que governa a fala Fala É vac E tem a mesma coisa É a mesma raiz de vaio Tem movimento É uma coisa que eu percebo Quando o vata fala muito É que há alguma inquietação Que tá dentro Que tem que botar pra fora É isso Exatamente Aqui no terceiro estágio O vata tá falando Alucinadamente Aqui ele tá se mexendo muito No segundo estágio E no No primeiro estágio Ele só pisca muito Os olhos Estão um pouco agitados Aí depois que os olhos Ficam agitados O corpo fica agitado Depois que o corpo Fica agitado A fala fica agitada Ok? Eu já percebi Quando tu bateada Eu também fico assim Mas eu percebo Que não sou eu Cara Essa não sou eu Essa é batice Essa é a ideia do Iave Então aqui É No primeiro estágio O pita Ele tá começando A ter um olhar Mais assim Viram? Ó Viu? A diferença O olhar normal É um olhar mais Um pouco mais Questionador Assim Tá? O olhar de quem? Oi? O olhar de quem? O olhar de quem tá Com muita coisa na barriga Para a pessoa nacional Aí No primeiro estágio O olhar do pita Fez isso Fez uma leve contração Nessa região No segundo Ele sai disso daqui E faz isso Ele já fica um pouco Mais pronto pra guerra Tá vendo? Já fica um pouco Mais emburrado Beleza? Segundo estágio Terceiro estágio de pita Terceiro estágio de pita Já tá ficando Meio perigoso Ó Você olha Você olha ali A situação Aí no quarto estágio Já tá assim Já Aí no quinto estágio Já o corpo Já tá indo pra cima Tá? Entendeu? A diferença Como é que a gente percebe A gravidade de pita Pita não mexe muito O corpo Assim Ele mexe mais Porque o pita é governado Principalmente pelo sentido De visão Então a forma dele De agir É através da visão Quanto mais fechada Está a sobrancelha do pita Mais o pita está agravado O kafa Ele é Digamos assim A negação do movimento Em um certo sentido Aí O kafa Quando ele Faz o primeiro Agravamento Ele faz isso Ele não perde a capacidade De manter a coluna E faz isso Fechou Um pouco O tórax Ok? Essa daí Você quase sempre Vai ver uma pessoa De constituição Mais kafa Assim Quando você vê um kafa Sentado assim Você fala Nossa Esse kafa está saudável Ele está tipo Deixando a estrutura dele Em pé Olha só Que milagre Ele está usando músculo Aí Kafa Um Kafa Dois Já começa a esconder Essa região Você já não consegue Ver isso daqui direito Só um instantinho Aí o kafa Na situação dois Está assim Tá? Na situação três Ele já começa A fazer isso Já começa a fechar Ele já fica começando Contigo assim E aí Ele abaixa o queixo Também Começa a olhar Assim Como Pichinho Mais Acanhado Certo? Então no primeiro estágio De agravamento de capa Faz isso O segundo estágio De agravamento de capa Faz isso O externo entra O terceiro Ele começa a se fechar Aí ele fica assim Pega a bolsa Não sei o que O cotovelo gruda Tá? Isso é um aspecto importante Essa área daqui Fica mais fechada Entende? Isso são formas De consequência De um excesso De muco No pulmão E esse olhar daqui É o excesso De calor Nessa região do corpo E a quantidade De movimento de vata É o excesso De irades É o excesso De impulso elétrico No sistema Ok? Então isso era assim Para dar uma Uma breve Esplanada Sobre a questão De agne Vata, pita e capa E mente Ok? Isso não está No módulo de psicologia védica Por isso que eu Resolvi parar um pouco Que é importante Para a gente entender Como é que Estar saudável Para a Ayurveda É necessariamente Estar com bom ânimo Estar inteligente Para a Ayurveda É necessariamente Estar com bom ânimo Não é possível Você estar inteligente E aberto Você pode ter aqui Aí por exemplo O pita Quando agrava ainda mais Ele vai para o atributo De spreading Que é o que se espalha Então ele passa A ser aquele cara Que é o propagador Da verdade Ele não só Mas é o cara Com única certeza E tal Mas aí ele tem que Converter as pessoas Convencer as pessoas E tal E aí ele normalmente Se torna um cara Muito inteligente Porque tem uma capacidade Grande de convencimento E tal Mas isso dentro Da perspectiva do Ayurveda Não é uma inteligência Harmoniosa É uma inteligência Rajásica Inteligência Rajásica Para o Ayurveda Não é inteligência É só uma forma De capacidade Que é a sua razão Porque aquilo dali Não está De alguma maneira Contribuindo para o bem-estar Da vida dele Nem das outras pessoas É só o que ele acha Aqui Entendeu? Mas essa parte adiante Eu acho que a gente Não precisa Seguir muito Porque eu não estou Discriminando isso De uma maneira Fisiológica Então eu não queria Sabe Ficar com informação demais Isso daqui já é Informação suficiente Para vocês pegarem O princípio Da coisa Que é o mais importante A gente não está Fazendo um curso De formação De 50 horas Assim A cada encontro Então É para abrir pontos E ter aquela possibilidade De começar a pensar Nesse caminho Se for o caso Certo? Perguntas? Então beleza Então esse vídeo Daí a gente pode fechar E aí Curtiu? Quer saber como cuidar Ainda mais da sua saúde? Então entre em contato E marque uma sessão Namaste